Fala galera do Portal Pós-Info, eu estou aqui hoje para dar uma dica para você aí que tem um notebook ou um netbook ou até mesmo um ultrabook como esse aqui, que a bateria seja interna. E talvez você goste de usar o notebook em casa, na tomada, você acaba tendo que estar tirando da tomada quando a bateria descarregar, colocando na tomada e assim sucessivamente. E isso é bem chato. E se você colocar ele diretamente na tomada e deixar por muito tempo usando diretamente na tomada, sua bateria vai estragar. Então, quando eram os outros notebooks tradicionais, você tirava a bateria, era muito fácil. Mas e esses com a bateria interna? Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma forma que é bem legal de você fazer e fácil também. No caso desse notebook aqui da Asis, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir ele, eu até já desparafusei aqui para facilitar. Não é tão fácil assim, mas você vai abrir ele, colocar uma chavinha aqui do lado, forçar, ele sai facilmente. Essa tampa, depois que a tampa sair, você vai localizar aqui, olha só, vou dar um close aqui para você ver. Você vai localizar esse conector aqui. E uma dica é o seguinte, esse conector tem gente que acaba quebrando ele na hora de tirar. Ele tem duas travinhas aqui, você dá uma forçadinha em uma, na outra. Aí você vai fazer o seguinte, a bateria aqui, tem dois parafusos. Aí você vai tirar esses dois parafusos. Vamos tirar aqui. Olha só. Tira um. Vamos tirar o outro aqui. Vamos tirar o outro aqui. Depois que você tirar os dois parafusos, aí você vai fazer o seguinte. Você vai subir a bateria um pouquinho, olha só. Subir do outro lado também. Deixa eu levar mais para frente aqui para ver se dá para pegar. Isso, de forma completa aqui. Você sobe lá, sobe aqui. Sobe aqui embaixo agora, olha só. Depois que você subir embaixo, você coloca a mão aqui embaixo e olha só, ali você vai subir. Pode ser com a chave aqui, olha só, de forma que o conector vá subindo, bem com cuidado. Você faz o mesmo processo do outro lado, olha só, aí depois que ele chegar na parte mais alta, você pode fazer isso aqui. Prontinho, aí você tira a bateria dele, você pode guardar, fechar o notebook sem a bateria e aí você não corre o risco de viciar a sua bateria ou até mesmo danificar as células da mesma. Então é isso aí, é muito simples, mas é uma dica que as pessoas às vezes não sabem. Então vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí para nos ajudar. Se você também puder se inscrever, você só tem a ganhar, com certeza. E se você é como eu, que odeia aqueles canais enormes, que você pede um suporte, pede uma ajuda, que coloca vídeos, porém não dá aquele help quando você precisa, então se inscreva no canal da Pós Info aí, porque nós ajudamos todos os nossos inscritos. Se você perguntar, nós iremos responder de forma rápida e direta. Se você precisar também de qualquer outra coisa que estiver ao nosso alcance, vamos estar prontos a te ajudar. Então é isso aí, fica com a gente, até outro dia. Tchau, tchau.